O projeto Procon Goiânia em Movimento com o Comércio é uma parceria do Procon Municipal com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, a FEComércio. O objetivo principal é levar à população mais conhecimento sobre seus direitos. O objetivo maior do Procon, ele não é de fiscalização, não é de multar, e sim de orientar. E é dessa forma, com esse círculo de palestras, nós vamos levar essas informações para diminuir essa questão de atuações e ao mesmo tempo levar essas informações para os consumidores, até para os consumidores saberem também dos seus direitos e os empresários saberem dos seus deveres. Empresários e comerciantes poderão participar de palestras mensais para entender mais sobre os direitos dos consumidores. Além disso, equipes do Procon vão até bairros mais distantes realizar atendimentos e tirar dúvidas da população. Nós teremos nesse projeto, e vários programas estão embutidos nesse projeto, para que o Procon Goiânia chegue até aquele comerciante lá no Orlando de Moraes, lá na ponta, para que ele tenha esse conhecimento e tenha essa informação do Procon Goiânia, não somente de chegar para notificar e multar, mas para que ele tenha o conhecimento vasto do que ele pode fazer, para que melhore a qualidade de serviço para os clientes e principalmente para a população mais vulnerável. As ações devem começar no dia 17 de agosto. Márcio Andrade, presidente do Sindiposto, representando a Fê Comércio, falou da importância desse serviço chegar à população e aos empresários. Vamos escolher aí, junto, em comum acordo com o Procon, num determinado bairro, que seja de interesse conjunto, para que seja feita toda a ação no posto, para que o consumidor daquele comércio possa ali, no momento do atendimento, ele possa ser abordado, ele possa ser orientado, quanto aos direitos dele, em um posto de gasolina. E, por consequência, o empresário também que vai estar ali acompanhando e também vamos ter a palestra depois com os empresários, onde será feita a orientação das principais reclamações dos consumidores nesse segmento. E assim será feito com os outros segmentos, um por mês.